Qual a escavação normal do nervo óptico da população? E qual é o melhor exame para detectar essa escavação melhor? É a retinografia ou é a tomografia de coerência óptica? Olá, eu sou o doutor Onassis, médico oftalmologista, e neste vídeo eu vou lhe esclarecer sobre a escavação do nervo óptico. E antes de começar esse conteúdo, eu lhe peço para você assinar o canal, ajuda a gente a crescer e levar mais informação científica numa linguagem popular de fácil compreensão para todas as pessoas. Deixe logo sua curtida e se no final do vídeo você não gostar, você pode colocar o dislike, sem problemas. No vídeo no qual eu explico o que é a escavação, surgiu uma dúvida bem interessante. Qual a escavação média da população? E qual o melhor exame? É a retinografia ou é a tomografia de coerência óptica para detectar o tamanho dessa escavação de forma mais precisa? Então, a primeira pergunta, qual a escavação média da população? A escavação é a área do nervo que não tem fibra nervosa. A escavação depende diretamente do tamanho do nervo. Aqueles nervos que são maiores costumam ter escavações maiores. Os nervos menores, de uma forma inversa, costumam ter escavações menores. O que é mais importante, ou que é muito importante e fundamental, principalmente nas pessoas que têm glaucoma, é a quantidade de fibras presente nesse anel, chamado anel neural ou rima neural, presente dentro desse nervo. A área sem essa rima neural, no centro da imagem, como a gente vê nessa imagem aqui de exemplo, é a escavação. Para lhe explicar com exemplos, eu entendo que assim fica muito mais fácil de a gente compreender, vamos pegar esta retinografia aqui, um caso real, um caso clínico real de uma pessoa que tem essa escavação bem grande, é isso que nós oftalmologistas vemos no fundo do olho do paciente que é suspeito de glaucoma. E a gente observa aqui uma escavação grande, eu vou estimar aqui aproximadamente uns 65%. E aí, a grande diferença entre a retinografia e a tomografia de coerência óptica é justamente que a tomografia faz essa mensuração do tamanho do nervo e dá aqui uma medida bem precisa. Nesse caso aqui, 3,11 nos dois olhos, inclusive milímetros quadrados, o que quer dizer um nervo de tamanho grande. Os nervos normais, eles são de 1,5 a 2,5 milímetros quadrados. Então aqui nós temos um nervo grande. Imagine então um cano cheio de fios. Se você pega aquela mesma quantidade de fios no cano desse calibre aqui, e aí você pega um cano bem maior, bem mais largo, com um calibre muito maior, você vai aparentemente, para quem olha de frente, no cano maior, com a mesma quantidade de fios, vai parecer que tem menos fios. O mesmo acontece aqui nesse exemplo. Então a escavação, aqui o aparelho calculou em 76% no olho direito e 78% no olho esquerdo. Mas o que importa no final das contas é a quantidade de fibras presentes no nervo óptico. E essas fibras, elas na tomografia de coerência óptica aparecem nessa coloração aqui de cores quentes. Então aqui é uma escavação, um exemplo de um paciente que tem uma escavação grande, mas a gente olha aqui na retinografia, tem uma certa dúvida se teria, como ou não, para olhos treinados de médicos oftalmologistas treinados, o exame do fundo do olho e o exame da retinografia levam a uma certeza muito grande para o diagnóstico. Esse caso aqui, a gente vê, por exemplo, o reflexo que a gente vê na tomografia aqui, mais acinzentado. E esse paciente, a gente faz a tomografia para ter a confirmação que é um nervo grande, com a escavação grande, mas que não é glaucoma. E para complementar a informação trazida pela tomografia, aí que eu acho bem interessante, a tomografia de coerência óptica traz muito mais informações do que é a retinografia. Essas células aqui, demonstradas nessa imagem, parecendo a gema de ovo, são as células ganglionares da região central, responsável pela melhor visão, que é a mácula lá no fundo do olho, que é bem próxima aqui do disco óptico. E aqui, nesse caso, a gente vê a quantidade normal de células. Na verdade, ele mede a espessura dessa camada que contém essas células. E a gente vê algumas outras informações. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê que tem um certo descolamento dessa pequena área da retina aqui, do seu epitélio pigmentar. Então, além disso, aqui na clínica, nós fazemos em praticamente 100% dos pacientes esse estudo do ângulo aqui para determinar se é ângulo aberto ou ângulo fechado através do olhar da tomografia de coerência óptica. Então, em conclusão, nós temos que não existe uma escavação padrão normal para a população. A escavação normal vai variar de acordo com o tamanho do disco óptico, que é a parte visível do nervo óptico quando nós, oftalmologistas, examinamos o paciente no consultório. A tomografia de coerência óptica faz uma quantificação tanto do tamanho do nervo quanto da quantidade de fibras e até mesmo do tamanho da escavação. E ela nos auxilia muito, principalmente nesses casos em que nós temos dúvida se nós estamos diante de uma escavação grande com o nervo grande ou se é uma escavação grande secundária à glaucoma. Existem outras dúvidas que nós também podemos esclarecer usando essas tecnologias. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, assine o canal, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que tem dúvidas a respeito do seu exame de retinografia e do seu exame de tomografia de coerência óptica. E eu lhe convido para assistir mais um desses conteúdos que estão aqui na tela. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!